Essa é a nossa terceira BGS, mas é a primeira vez que a gente está com um super stand de mil metros quadrados. Se vocês repararem, a nossa arena chama Samsung e a Game. E a ideia aqui é mostrar que todas as unidades de negócio têm produtos, têm um portfólio voltado para esse público. Então, desde os monitores Otseys, os celulares Galaxy, as televisões Neo, QLED e Game & TV, possuem features que são importantes e são essenciais para uma gameplay mais fluida e para garantir a vitória do jogador. A primeira grande novidade, na verdade, é uma atualização. É o nosso Otseys Arc 2nd Generation, onde a gente mantém todas as especificações de performance. 165 Hz, 1 milissegundo, FreeSync, numa super tela de 55, curva, 1000 de raio, com resolução 4K. Mas, Marina, o que é que tem de diferente aí na segunda geração? A gente fez três grandes mudanças. A primeira, agora também é possível conectar o seu computador via DisplayPort. E agora, o monitor, ele permite que o Multiview seja feito com quatro fontes externas de vídeo ao mesmo tempo. Então, você consegue substituir quatro monitores por um só. E aí, você fica pensando, poxa, mas deve ser super complicado controlar, porque eu vou precisar de quatro teclados e quatro mouses. Não. A gente botou uma função que chama Chaveador KVM, KVM Switch, que permite que com um único mouse e teclado, você controle todas as telas do seu Otseys Arc. A outra grande novidade é o Neo G9 de 57 polegadas, que está bem aqui atrás de mim. A família Neo G9, vocês já conhecem. Então, é muita performance, 240 Hz, 1 milissegundo, FreeSync Premium Pro, numa tela curva de 1000 de raio. Só que a gente foi lá e exagerou. A gente fez uma tela agora de 57 polegadas. É isso mesmo, são 57 polegadas, numa proporção 32 por 9. Mas o que chama a atenção e o que faz desse monitor um monitor premiado é a resolução. Ele é o primeiro monitor com a resolução Dual UHD do mundo, porque ele é tão extenso que, horizontalmente, ele tem o dobro de pixels de um monitor convencional 16 por 9, numa resolução 4K. Essas são as principais lançamentos da nossa linha. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Renato Citrine, gerente sênior aqui da divisão de smartphones da Samsung. E a gente está aqui na BGS, mostrando o que a gente tem de novidade, parcerias, tudo focado nessa questão do game. É uma categoria muito importante para a gente, principalmente dentro desse mundo dos smartphones, né? O smartphone, ele está com você a todo momento, em qualquer lugar você leva, ele cabe no bolso. Em qualquer momento, você pode sacar ele e jogar o seu jogo predileto. Então, é muito importante para a gente também trabalhar essa questão de oferecer a melhor experiência gaming para os nossos consumidores. E a gente está aqui na feira mostrando, no caso dos smartphones, os nossos melhores produtos. A gente está mostrando aqui o Galaxy Z Fold 5, que tem uma tela enorme, uma tela de 7.6 polegadas. Você dobra, ele vira o smartphone normal, cabe no bolso. E a gente também está mostrando aqui o Galaxy S23 Ultra, que tem uma performance incrível. Roda Ray Tracing, você tem opções até de 1TB de armazenamento, para você ter quantos jogos você quiser. Então, a gente está focando muito nesses produtos de performance para entregar a melhor experiência para quem é gamer aqui no Brasil. A gente traz uma parceria agora, anunciada aqui na BGS, com a Loud. Super importante, se a gente quer conhecer mais esses usuários, trabalhar em conjunto com a Loud, vai trazer com que a gente entenda mais esse usuário. Traga os influenciadores da Loud também para mostrar nossos produtos. E isso, assim, é uma parceria que começa agora. E vocês vão ver muito mais daqui para frente, dessa parceria, trazendo cada vez mais resultado, cada vez mais coisas interessantes para você que é um gamer. E tem uma coisa interessante que a gente viu, a gente levantou algumas pesquisas com esse público gamer. E a gente viu que o público feminino adora jogar em smartphone, mais até que os homens. Então, a gente tem aí uma questão de um uso mais intenso de um público masculino nos computadores, também para gaming. Mas, nos smartphones, a gente vê cada vez mais o público feminino se engajando, usando cada vez mais os jogos nos celulares. A expectativa da gente com o evento é a gente poder trazer mais para perto o público para experimentar os nossos produtos. A gente procura sempre fazer de forma muito democrática, então a gente reconhece, sim, a diversidade dentro do segmento. Então, a gente vai ter desde jogadores que precisam de mais tecnologia, mais qualidade de imagem, de um monitor mais robusto, que seria esse o nosso lançamento. Desde aquele que só para bater uma gameplay, o PC dele suporta ali um 144, a gente tem produtos para todo mundo. Falando um pouco de representatividade, eu estou aqui como sou uma porta-voz feminina da Samsung, que está inserida nesse mercado. E a gente, quando vê dados, a gente reconhece e evidencia que o público feminino é muito importante. Então, isso você vai ver muito na forma que a gente se comunica e na representatividade que a gente coloca dentro do nosso stand também.